Onde tem é, aqui é, aqui é, em qualquer lugar Oh, rana, oh, que linda rana, oh, que linda rana do olivão Não me inveja de quem tem casas, paredes e montes Só me inveja de quem bebe, a água e todas as fontes Oh, rana, oh, que linda rana, oh, rana do olivão O meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira Que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira Em qualquer lugar, oh, rana, oh, que linda rana, oh, que linda rana do olivão Em qualquer lugar, oh, que linda rana do olivão E aí E aí